Essa menina faz questão de dizer que apesar de não trabalhar, gosta de uma vida mansa e ser sustentada pelo pai. Vai ralar muito no Big Brother pra tentar faturar um prêmio milionário. Não tem como vocês saberem muito da minha vida. Agora vocês têm que saber que se eu entrar lá, eu vou dar meu sangue. Próxima terça, você vai conhecer pessoas comuns e se divertir descobrindo com uma leção de verdade.